A nossa reportagem conversou com uma jovem que tomou um baita susto na tarde de hoje em Maringá. Ela foi surpreendida por um taradão, maníaco da fotografia. O homem saía batendo fotos de mulheres no meio da rua. No celular dele encontradas centenas de imagens. Mariana Luturco e Gustavo Duarte trazem os detalhes. Vamos ver. A mulher de apenas 19 anos andava pelo centro de Maringá. Era começo de tarde, por volta das duas horas. Ela demorou para perceber que estava sendo seguida. O que aconteceu hoje? Você estava andando pela rua e percebeu uma movimentação estranha desse homem? Sim, eu estava andando e eu não sabia que esse cara, na verdade, estava tirando fotos. Mas eu vi que ele estava me seguindo, que ele estava atrás de mim. E eu virei a rua, ele virou também. E daí o moço da loja que viu e me chamou, mas já estava abordando ele a hora que ele me chamou. Já segurou ele. A movimentação na rua não deixou o suspeito nem um pouco constrangido. Foi por aqui que ele seguiu e fotografou a mulher, sem autorização. Segundo os policiais que abordaram o rapaz, essa não teria sido a primeira vez. No celular do homem existiam outras inúmeras fotos de outras mulheres esperando o ônibus ou andando pela rua. Quem também viu as fotos no celular do suspeito foi esse rapaz. Ele trabalha em uma loja e percebeu que alguma coisa estava errada. Depois de abordar o homem e ver as fotos, foi ele quem acionou a polícia. Eu segui ele, segui um tempinho, né? Porque eu queria confirmar para ver se era verdade. E a hora que eu vi mesmo, eu abordei ele e falei assim, para me pegar o celular, né? Aí eu vi outras fotos, várias fotos inclusive. E falei que ia chamar viatura, né? Não tem o que fazer, porque a gente sabe, a gente tem mãe, a gente tem irmã. Eu tenho minha namorada também. De repente, mexer até um pouco lá. Se eu ver minha namorada lá, imagina. Então, assim, a gente pensa na nossa família também, né? Na hora que eu abordei, ele assustou. Ele ficou bem assustado também. E eu peguei o celular dele, né? Mandei ele não correr, que eu ia chamar viatura. Ele pediu para ter uma chance. Falei, ó, vou te dar uma chance não fazendo nada com você, né? Vou deixar a justiça da delegacia ver o que eles podem fazer daí. O suspeito foi levado até a delegacia. Ele nega o assédio, mas assume que cometeu um erro. Sediano menina no busão? Sediano não, não. Como foi a parada lá? Não, eu não vou falar. Tirando foto de menina? Não vou, não vou falar. Você sempre faz isso aí? Qual que é a sua roupa ali? Você é um cara comunicador esportivo, dá um papo reto. Qual foi a bronca? Eu errei. Mas o que você fez? Eu estava tirando foto de uma menina. Tirando foto, quais fotos? Uma foto. Como que era essa foto? Eu vou... Você sempre faz isso aí? O que você vai fazer com essas fotos? Eu estou errada. Você está errada? Está arrependido? Claro. A mulher espera que a justiça seja feita. Agora, ela tem medo de passar por isso de novo. Eu sinto muita tristeza, mas eu estou feliz por estar ajudando outras mulheres e espero que muitas outras mulheres reconheçam o que esse cara fez, porque tem foto de outras pessoas e que a justiça seja feita contra esse homem. E você agora, você vai ficar ressabiada, com medo de andar na rua por conta dessa situação? Sim. Infelizmente. Que baita de um jaguara. Que baita de um jaguara. Né? Vamos dar um recado para a cadeia aí. Alô? Está caindo um jaguara aí. Está caindo um jaguara aí. Deve ter gente em casa me perguntando, o que é jaguara? É um bicho? Não, jaguara é tarado, é vagabundo, é sem vergonha, aliciador de mulheres. Agora, esse sem vergonha vai passar por uma audiência de custódia, onde o juiz vai simplesmente perguntar a ele, você foi agredido pelos policiais e sem preso? Ele vai dizer sim ou não. Ele, no entendimento dele, se o crime for de menor potencial ofensivo, vai liberá-lo. Mas aí eu faço um pedido ao Ministério Público, provoco agora o Ministério Público a, antes disso, se manifestar pedindo que esse cidadão permaneça atrás das grades para que a polícia possa averiguar se ele, além das fotos, não partiu para algo mais. Que sabemos que todo abusador começa olhando imagens e a partir do momento, aquela lascivia que precisa ser suprida da vontade e o desejo, ele passa a praticar o ato. Quem garante que dessa vontade das fotos, ele não vai partir para o estupro de mulheres ou se já não o fez. E aí eu vou dizer outra coisa, o doutor Adriano de Sarandir, eu sei que isso só acontece em Sarandir, preso, abusador, pedófilo, o que foi em Sarandir, pega exame de DNA para confronto de mulheres vítimas de abuso. Dá uma olhada aí, porque sem vergonha, pô, tá agindo em toda a região, esses jaguars aí, ó. Segura ele, já coleta o sangue dele. É que no município de Sarandir isso é obrigado. Mas podia ver, porque eu tenho certeza que isso aí não é só foto. Vagabundo, sem vergonha, safado, véio picareta, jaguara. Rapaz, tomara que nas tuas imagens tenha a foto de um dos presos da cadeia, que você vai ficar junto aí.